Oiê! Vamos ao nosso diário de bordo aqui em Montreal. Primeiro dia em Montreal. Estou indo encontrar o Diego Freitas, que é o diretor e roteirista do filme. Nós estamos aqui pelo Segredo de Davi, que está concorrendo no Festival de Montreal Melhor Filme. E vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade que eu já estou adorando. Eu acho que não tem jeito melhor de a gente conhecer um lugar porque caminhando. Cidade linda, gente. Estou amando. E aqui é um pequeno pedacinho assim da França. Então é bom pela cultura vocês abordarem primeiro em francês e depois em inglês com eles. Todo mundo aqui fala praticamente francês e inglês. Cidade linda! Música Olá! 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 Hoje é a nossa estreia, nossa super premiere aqui do Segredo de Davi em Montreal. Estou super feliz. E uma curiosidade sobre Montreal é o seguinte. Vocês sabiam que muitos dos filmes do X-Men foram filmados aqui? Muitos filmes é meio uma Hollywood Montreal. Parece que os estúdios são mais baratos e a cidade é tão linda, oferece tantos recursos de locação. Aquele filme da Jennifer Lawrence, Mãe, foi filmado aqui. É muito legal essa relação de Montreal com o cinema. E a cidade é linda, gente. Eita povo bonito! Ó! E hoje vai ficar mais bonito ainda com o Segredo de Davi. Estamos todos muito enlouquecidos nesse lugar. Música Olha o Cárceres, diretor de arte, como é que não tá nesse lugar? Música Esse aqui é o Biodome, é o Parque Olímpico, onde faz a Olimpíada. A Bior que cantou aqui, gente. Era meu Orque, tinha uma vaga. É, não sei o nome. Música 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 Gente, esse passeio vale muito Você vê a cidade inteira E acho que a gente acertou muito no horário Chegamos aqui por volta De cinco e meia Então a gente pegou o dia O pôr do sol e agora a noite Olha que o máximo Gente, isso, o pre-shop Tudo A dez dólares aqui em Toronto Tudo Estamos preparados Para entrar no barco Acho que vai molhar um pouquinho Só um pouquinho Vai começar a nossa aventura Gisele run, Gisele run E a gente não está tirando esse modelo Por quê? Mas você está indo Pro buraco Olha, caralho, olha isso Olha isso Olha isso, que poder Gente, mas está molhando Está molhando muito Olha a altura disso Será que dá para dar dimensão? Olha que legal Aqui é o lado do Canadá Onde nós estamos E ali, logo ali onde tem essa torre É Estados Unidos É tudo tão lindo Da aflição Eu estou absolutamente encantada por Toronto Estamos aqui pelo festival Tiff É pelo segredo de Davi Estamos muito felizes por isso E realmente, assim, é incrível ver a dimensão A cidade inteira O tamanho dessa cidade Tudo por conta do festival É uma delícia o clima E essa sensação de tranquilidade De uma cidade grande Que a gente não está muito acostumado, né? Uma cidade grande Com uma multiculturalidade E uma segurança, gente Assim, não tem problema, sabe? Não tem estresse Você caminhar nas ruas Até tarde Em qualquer horário Uma delícia Uma delícia Eu acho que você deveria colocar O Canadá Especialmente Toronto Montreal Na sua lista de viagens